E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ser um pouco de paramédico, leve o paciente para o hospital cuidadosamente. Você tem proibição para bater. Meu Deus, aqui tá complicado o negócio. Eu não sei como eu vou chegar lá. Ah, cortando o caminho. Tá, mas ainda é difícil. Vamos cortar aqui tudo para salvar uma vida, né? Tudo para salvar uma vida. Vamos logo, rápido. Vamos tentar acelerar. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não é isso. Ó, caramba, o paciente tá mais rápido. Pode passar. Ah. Mais um minuto, vamos acelerar aqui, hein? Aqui, vamos lá. Ah, tá muito perto. Tá até perto do hospital, muito perto. Ah, cadê? Cadê o paciente? Senhor, tem informação de paciente, senhor? Não? Gente, olha só. Cadê o paciente? Ah, tá ali. Meu Deus. Não atrapalhe. Pode entrar na ambulância. Vamos, pedestre. Caramba, é uma vida que tá em risco. Ah, tá muito perto. Vamos lá. Desvio. Aqui eu tenho que ir um pouco menos de agilidade. Porque a pessoa já tá dentro do meu. Sai da frente! Caramba, esses pedestres não colaboram. Ai, meu Deus. Agora tem dois. Tem dois. Pelo menos dois bem pertinho. Um bem pertinho do outro. Aqui. Uma aqui. Pode entrar. Entra logo, meu. Ah, se entra. Entra, caramba! E o senhor entra também. A senhora. A senhorita. Entra também. Eu não vou incomodar os pacientes com uma sirene. Eles merecem todo conforto. E outra que não tem nenhum carro por perto. Deixa eu fazer essa. Porra. Sai da frente, meu. Por isso que eu tropelo. Vamos! Vamos! Eu não sei se esse paramétrico, ele mais mata do que salvo, mais salvo do que mata. A moça que tá aqui do meu lado fez a cara que ela deve tá pensando a mesma coisa, né? Ela fez um sinal. Que realmente é um homem melhor. Cara, ele sai correndo. Com sangramento. E ele ainda tem a cara de... Meu Deus, mais dois pacientes. Ele ainda tem a cara de pau de conseguir entrar na ambulância sem ajuda. Parece que ele quer carona. Se esses caras querem carona, por favor, entra na ambulância. Você não merece barulho. Não merece, sim, porque tem muito carro. Vamos virar aqui. Espero que a polícia... Polícia também, né? Só podia ser. Nunca... Dá caminho pra moto. Encostei. Parando. Isso, moto. Pelo menos a moto da príncia que laborou. Por favor, entre. Entra logo nesta porcaria. Meu senhor! Ah, não cabia, senhor. Ambulância lotada. Meu Deus. Gente, será que eu vou chegar a tempo, caramba? Ai, meu Deus. É agora. É uma vida nisso. Pelo amor. Vamos, vamos, vamos. Um segundo. Não acredito. Falta no... Falta no... Pera aí. Pera aí. Não, pera aí. As pessoas pegaram carona? Eu não acredito nisso. Usa o serviço de atendimento pra pegar carona. Agora vocês vão ver, malandro. Malandro do caramba. Eu te salvo no parametro que você ainda tem uma cara de pau de sair por aí. É muita cara de pau de... E vocês dois? Que tava esse aqui, ó. Esse aqui. Que também tava na ambulância, caramba. Tá tirando... Vem aqui. Filho da mãe. Nunca mais serem para médico. Não dá, né? Merecem os belos e os tabestos, viu? Vou até amedrontar com o tiro. Obrigado por acompanhar o vídeo. Até mais. Inscreva-se e o like. Porque ambulância não dá mais. Eu vou sempre ser polícia. Pra dar tchau, uma ligadinha com serem. Tchau.